Vamos! Subir na montanha! Vamos! Marilote, 2012, hoje dia de sol, quarto dia, o sol tá querendo abrir, tá bonito. Vamos botar pra baixo geral hoje. Nasce double black tie, amor! Ih, caralho! Pô, Deus! Aí, segura aqui pra mim. Tá falando que o resto de minha louva caiu. Aí vai ser foda. Vai, Sérgio. Visual, show! A outra louva, a outra louva. Aí, ó, como é que tá hoje, ó, leque. Leque solto. Sem nuvem nenhuma. Essa subidinha aqui, ó, alucinante. Só que, quando tá nevando a vera, fica tudo de neve, aqui embaixo. Tico! É, alucinante. Ano que vem estaremos de volta aqui. Tô aqui no piso preparativos. Tô colocando a minha luva. Vambora! Tico! 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 Tico!